olha só você está percebendo essas manchas essas linhas escuras comentar sobre essa questão de freqüência de luz a gente está no área de transição da luz natural aqui de fora a luz interna com esses leds aqui e a gente gravando agora pouco a gente até se assustou né essa mancha preta vixi a câmera pifou já está pifando a câmera do celular e aí eu não está com cara de freqüência aí eu me movimentei aqui procurei a posição e percebi isso que aqui mais próximo do lado de fora não tinha mais essa mancha né o que está acontecendo aqui é porque a câmera a gente próximo da saída que está com a luz natural e já está nessa área de migração para a luz essa luz do led que tem uma outra freqüência bem mais baixa do que a luz do sol e começa-se a perceber no obturador do celular no caso ele começa a ficar com essas linhas que é uma falha no obturador devido à freqüência do led que é muito mais baixa que a freqüência da luz do sol e por isso ficam essas manchas aparecendo na imagem deixa eu ver eu estou próximo ao portão aqui deixa eu ver se com a câmera frontal também vai aparecer aqui deixa eu andar um pouco mais para dentro para ver se na frontal se aparece e não apareceu vou fazer a inversão de novo voltar aqui para frente e vou trocar a câmera aqui o lado de fora luz natural vou virar para para cá já quando vem para dentro já começa a aparecer as linhas vou entrar um pouco mais deixa eu ir mais lá para dentro para a gente fugir da luz natural para ver se está bem presente as faixas estão bem presentes ainda vou dar um pause para ver se se readequa aqui dentro continua com as faixas acredito que é porque tem muita invasão da luz lá de fora já a câmera frontal já a câmera frontal não tem esse problema não está acontecendo aqui a questão nas faixas somente na câmera traseira estou bem no fundo da loja mesmo bem no fundo deixa eu fazer a troca novamente para ver aqui parece que sumiu um pouco mais a gente aponta para lá já começa a aparecer agora me conta aí você já se deparou com esse tipo de situação é por causa de frequência de luz luz incandescente luz fluorescente luz de led me conta aí aqui nos comentários não esquece de seguir agora volto para o começo e aí e aí